Eu mostrei, quando foi? Sexta-feira? Quinta ou sexta-feira? Mexeu demais com todos nós. Lembro como se fosse ontem o Dori comentando, Bate, como é que pode uma criança de 11 anos de idade, Bate, sumir dentro da própria casa? E vocês têm observido, tenho certeza que vocês, meus telespectadores, são atenciosos a todos os casos? Quando uma mãe diz que a criança de 11 anos de idade sumiu de dentro da casa, infelizmente o prognóstico é ruim. Infelizmente, o que vem pela frente é trágico. Vem pra mim, por favor. E não dê outra. Infelizmente, esse menino foi encontrado já sem vida, foi encontrado morto. A mãe fazia, né? Acompanhava a polícia na sexta-feira, a polícia resolveu fazer o teste do luminol. Encontrou sangue na casa e encontrou sangue no carro. Mas antes disso, tem aí o depoimento que ela mandou pro Cidade Alerta? Olha o depoimento, ó. A mãe. Olha a cara de pau. Comendários ofensivos dizendo assim, nossa, aquela mãe falou com uma frieza. A gente só dá valor ao sofrimento de uma mãe quando passa por tudo isso. E a gente vê muita coisa na TV e a gente já sente dor no coração. Olha que cobra. Então, tu triplica essa dor. Olha que cobra. Triplica essa dor. A gente já não tem mais força pra chorar. Olha que cobra. E só o que tá mantendo no nosso depo é as orações dos amigos. Cretina. Porque a gente já fez muita... Parou, por favor. Olha, a senhora... Põe a foto, a imagem dela aqui. Eu vou seguir nesse vídeo. A senhora é uma cretina. A senhora é uma baita de uma cretina que devia apodrecer até o último dia da sua vida atrás das grátis. A senhora e a tal da mãe da Isis Helena também. Como era o nome dessa menina? Dessa assassina sem vergonha. Como é o nome da mãe da Isis Helena? Hein, gente? Que eu esqueci. A mataram. A Jennifer. Sem vergonha, pilantra. O tempo todo dissimulada. O tempo todo enganando a todos nós. Até o advogado dela, que fez um trabalho muito bom, diga-se de passagem, falou Bate, se a Jennifer for culpada, eu saio desse caso. Eu abdico desse caso. E assim o fez. Porque essa Jennifer era dissimulada. Tanto quanto essa mulher, que pede ajuda. Quer ver? Eu até anotei no dia. Ela disse no dia, olha, todos nós, Bate, estamos desesperados. É um vazio imenso aqui em casa, pois é a nossa criança. Não sabemos a quem mais recorrer. Sem derramar uma lágrima sem vergonha. Sem um pingo de emoção. Porque ela já sabia que ela tinha matado esse menino, enrolado o corpo desse menino num lençol, colocado o fio nesse menino, foi puxando a 10 metros da casa dela e colocou o corpo na casa do vizinho, como se ninguém fosse descobrir. Olha agora, sabendo que ela é assassina e nós vamos trazer todos os detalhes desse caso, repara bem se o olhar dela não entrega desde o início que é bandida. Pode soltar, por favor. Veja comigo se não é uma sem vergonha ordinária. Desculpa o palavreado. O meu lado mãe, o Rafael, o menininho, o Rafael criança mesmo dentro de casa, e eu não consigo enxergar ele diferente disso, né? Eu não consigo imaginar uma situação que ele tenha passado, ou um motivo, assim, que eu vá chegar naquele motivo e vai dizer, não, é por esse motivo que eu vou procurar o Rafael. Isso eu não tenho. Vai procurar, sim. Não tenho aonde, né? Vai, vai procurar muito. Aonde tirar isso, da onde, procurar uma forma. Tá, tá muito preocupada. Tudo que a gente passou pra por isso. Tudo que a gente espera. É só o retorno do Rafael em casa, pra gente entender tudo isso que tá acontecendo. Que é assim que o Rafael de volta em casa. Parece que a gente vai fechar os olhos e vai acordar, e não, que o Rafael tá no quarto dele. O Rafael nem chegou a sair de casa. A gente só quer entender o porquê, o motivo de tudo isso ter acontecido. O que a gente quer é que você chegue o mais longe possível. Eu vou contar o que você quer entender. Todo mundo tá divulgando e que o Rafael retorne logo pra casa. Vem pra mim, por favor. Vocês sabem que a Jennifer só confessou que matou a menina, que é autora da morte da filha, da pequena Isis Helena, porque tinha medo, não da nossa lei. Essas mulheres estão um pouco se lixando. Estão se lixando pra lei brasileira. A lei que nós fizemos, eu não. Porque o meu país ideal é o mesmo que o Marcelo Rezende falava aqui no programa. Uma mãe como essa jamais vai sair de trás das grátis. Num país ideal, filho que matou mãe e mãe que matou filho é prisão perpétua, no mínimo, pra não falar outra coisa. Prisão perpétua, no mínimo. Sem vergonha. Dá pra ver no teu olhar que você não queria que ninguém descobrisse o que aconteceu ao seu filho. Mas o seu azar é que a sua história já chegou ao Cidade Alerta e será contada a partir de agora. Vem pra mim, por favor. Ela coloca, dez dias atrás, o menino pra dormir na cama. O menino era hiperativo, como qualquer outra criança tem seus problemas. Uma hora a criança tá agitada, outra hora a criança tá mais tranquilinha. E ela dizia que o Rafael é muito arteiro, é muito hiperativo. Só que, até agora, em tudo que a polícia cutucou desse caso, não se descobriu, seja por depoimento de familiares, seja por depoimento de vizinhos, uma relação turbulenta com essa mulher. Não se sabe até agora o que fez essa moça matar o menino. E eu digo por quê. Porque ela, após ter confessado ao delegado, o delegado já manjado, já tinha sacado que essa mulher é culpada, ela falou, sabe que é, doutor? Eu dei dois comprimidos de diazepam. Diazepam é um remédio tarja preta, muito usado pra tirar pessoas de convulsões. Pessoas que estão convulsionando, eles usam esse remédio pra que a pessoa volte ao normal. Só que, quando o corpo é levado pro IML, se descobre que esse menino não foi vítima de uma dose letal de diazepam. Quando esse menino chega no IML, pasmem o senhor e pasmem as senhoras. Quando o médico legista abre o menino, o delegado fala pra ele, olha, um cadáver, criança de 11 anos, vítima, segundo a mãe, segundo a mulher que a confessou tudo o que fez, ele tomou muito diazepam. Aí o médico legista aqui é experiente também, observa, faz os análises, exame de sangue, ué, que estranho. Essas manchas no pulmão dele não são normais. Essas manchas que eu tô vendo aqui no pulmão dele sugerem asfixia. Asfixia. Portanto, pra polícia, essa megera dessa Alexandra não matou o menino não, sem querer, como ela diz, com dose letal de diazepam, de tarja preta. A polícia afirma que ela matou esse menino sufocado, asfixiado. E essa sem vergonha, no dia, ligou chorando pra produção pra pedir ajuda e fez... Ah, tem outro detalhe, vem pra mim, por favor. Fez até uma cena, foi fazer buscas. Ela sabia desde o início onde tava a criança. Mas ela, mesmo assim, pra tentar tirar o foco da investigação de cima dela, ela foi fazer buscas. Mas agora eu vou contar a melhor parte da história. Olha como o delegado é esperto. Olha a competência do delegado pra fisgar a isca. Pro assassino fisgar a isca. Ouçam o que os nossos repórteres e produtores do Cidade Alerta do Rio Grande do Sul, aliás, muito obrigado pela grande audiência no Rio Grande do Sul, muito obrigado pela grande audiência de ontem lá na região de Porto Alegre. Eles resolvem fazer o teste do Luminol. Sabe o que é o teste do Luminol, né? É um equipamento, né, com líquido, fluorescente, que, dependendo da coloração, brilha no escuro, nos equipamentos, quer dizer que pode ser um vestígio de sangue. Ok? Até aí, ok. A polícia chega no quarto da criança com o Luminol e a mãe junto. Mas o delegado, como já estava muito certo, né, na concepção dele, na convicção dele de que a mãe era culpada, o delegado fala pra mãe assim, a gente vai começar aqui o teste pra ver se tem sangue aqui no quarto do seu filho. Daí a mãe, não, o senhor precisa ajudar meu filho, pelo amor de Deus, é a única coisa que eu tenho, é o meu bem mais precioso, a polícia precisa achar o meu filho. Ah, é? Precisa achar seu filho? Tá bom. Aí o delegado fala assim pra ela, né, o delegado percebe que ela estava meio bamba. Segura aqui um instantinho pra mim esse livro, por favor. Alguma coisa. O delegado deu pra ela segurar. Ela ficou assim. Na hora. Ela ficou assim, na hora. Tremia toda. Tremia toda. O delegado, na hora, falou, você matou seu filho. Ela se sente encurralada e acaba confessando ser assassina dessa criança de 11 anos de idade. Muito bem. Ela começa a se tremer. Toda a polícia começa a perceber que realmente estava dando os passos certos, que estava a só um ponto pra fazer com que essa mulher, que em momento nenhum esboça emoção, que ela colocasse pra fora. Que ela botasse tudo pra fora o que fez com esse menino. Eu vou trazer a forma como a polícia conseguiu extrair dela a confissão do assassinato e conseguiu extrair dela também onde ela escondeu e como escondeu o corpo. Ainda sem acreditar no que aconteceu, a avó do menino Rafael olha para a casa onde ele, o irmão e a mãe moravam. Era uma criança bem tranquila, assim. Querido, querido. Todo mundo queria aquele filho. Tão querido que ele era. Era amado por todo mundo. A voz embargada e a tristeza no olhar tem um porquê. De uma só vez, ela descobriu que o neto estava morto. E a filha, mãe de Rafael, era assassina. A gente desesperou de não chegar até esse ponto. Pelo amor de Deus, não existe uma mãe fazer pra um filho uma criança indefesa que não tem... não existe, não existe. Essa daqui é a casa onde o Rafael, a mãe dele, o irmão mais velho de 16 anos, moravam. Foi dessa casa que, de acordo com o que a mãe contou para a polícia, Rafael desapareceu no dia 15 de maio. Segundo o relato dela, ao acordar naquele dia, ela viu que uma das portas estava aberta e que a chave foi pro lado de dentro. Ela foi até o quarto do garoto, então, e não o encontrou. Ela saiu por aqui, pela varanda, e atravessou a rua. Foi até a casa onde a avó dos garotos mora. Lá, conversou com a mãe que disse que não havia visto o neto. Dali, ela foi até o conselho tutelar e à delegacia para registrar um boletim por desaparecimento. Onze dias depois, o que ninguém imaginava é que o corpo do pequeno Rafael fosse encontrado na garagem da casa vizinha. a poucos metros do lugar onde ele morava. De acordo com a polícia, a mãe pode ter usado aquele trajeto, aquela cerca que liga os dois quintais para deixar o corpo na parte da frente da casa. O desfecho de uma história é que durou onze dias. Durante esse tempo, os moradores de Planalto, cidade na região norte do Rio Grande do Sul, tentavam entender o que poderia ter acontecido com Rafael Matheus Vinques, de onze anos. A mãe, Alexandra Dolgolkensky, chegou até a dar uma entrevista para a Record TV. O meu lado mãe vai ver o Rafael um menininho, o Rafael criança mesmo dentro de casa e eu não consigo enxergar ele diferente disso, né? Eu não consigo imaginar uma situação que ele tenha passado ou um motivo, assim, que eu vá chegar naquele motivo e vai dizer, não, é por esse motivo que eu vou procurar o Rafael. Tudo o que a gente espera é só o retorno do Rafael em casa para a gente entender tudo isso que está acontecendo, porque parece que sim que a gente vai fechar os olhos e vai acordar e não que o Rafael está no quarto dele e o Rafael nem chegou a sair de casa. Só que a versão que a mãe contou para a polícia foi desmascarada na tarde do dia 25. Em um novo depoimento para a polícia, Alexandra contou que Rafael morreu depois que ela, de acordo com o depoimento que ela prestou, deu medicamentos calmantes em excesso para o garoto e que o corpo ela escondeu naquela caixa de papelão coberto com um lençol e também retalhos de TNT. Quem acompanhou todo esse desdobramento estranhou a atitude de Alexandra durante esse processo. Logo que ela voltava da delegacia, ela vinha sorrindo na estrada e depois, quando ela me viu, ela tomou um susto e o semblante dela modificou na hora. E pela parte da tarde, em torno de uma e meia, duas horas da tarde, quando sim a polícia levou ela detida para a delegacia, eu já tinha certeza que algo iria acontecer e que ela estava por trás de tudo isso. Depois da revelação do crime, a revolta tomou conta de todos. Ele era o melhor amigo do meu filho. Eles se consideravam irmãos, manos. Todos nós estamos sofrendo muito. A gente fica se perguntando por que isso, né? Ou ele escondia algo muito estranho, escondia algo assim que tinha medo de contar, porque ele não falava nada da vida dele. Nada, nada, nada. Bom, vamos à entrevista agora do delegado. Atenção, delegado, doutor Jouber Pinto. Vamos lá direto a Porto Alegre, por favor, Edu. A entrevista coletiva agora da polícia. A mãe confessa, pode soltar, por favor, uma entrevista que chega agora para a gente. Vamos ouvir o que diz o delegado que conseguiu tirar a confissão da mãe. Fecho. Eis que a Polícia Civil, desde a data do desaparecimento, estava trabalhando diuturnamente, empreendendo várias diligências, mas isso é importante que se diga sem descartar, sem descartar qualquer hipótese. Legal, bom trabalho, porque é importante nós mencionarmos isso à sociedade gaúcha, porque quando nós estamos à frente de um, no caso, suposto desaparecimento, se nós fôssemos pela linha natural dos fatos, das condutas das pessoas, nós jamais poderíamos imputar, responsabilizar a mãe por estar envolvida nesse desaparecimento. Inicialmente, a Polícia Civil tratou de analisar o comportamento da vítima, no caso, a criança, diga-se, a criança, Rafael Kunz, de idade, uma criança totalmente introvertida, introspectiva, e o doutor Ercílio e sua equipe de policiais civis começaram a verificar o cotidiano dessa criança e chegamos à conclusão que a vida dela era praticamente a casa, escola, pouquíssimos amigos e até então, frente a esse estado de pandemia no qual estamos hoje inseridos, essa criança praticamente permanecia em casa durante o dia inteiro, com a mãe, com o seu irmão de 16 anos e também residia na casa o namorado desta mãe, hoje companheiro. na casa da frente daquele terreno morava sua avó materna e seu tio. Frente a esse comportamento, nós estabelecemos inicialmente e por isso não podíamos divulgar três grandes linhas de investigação. Primeiro, tratamos como uma saída voluntária da criança do interior da casa para o eventual suicídio. Ah, não foi. Isso já ficou no início da investigação descartado porque uma criança com esse estado anímico, com essa personalidade, não iria se fosse para um suicídio muito longe para se matar. Fizemos buscas num açude que tem na parte de trás da residência e também num matagal que existe próximo à casa. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.